Agora, pronto. Olha a testa do Lucas. O José Carlos está aqui. E o rapaz do capacete, de segurança, está lá. O Lucas está no jeito para onde, doutor? Só para eu entender. Para mim, a imagem não está tão clara. O Lucas está no jeito para o ônibus. Ele já entrou para o ônibus. Ele está no jeito para o ônibus. Esse aqui é o Lucas. É o que foi atingido. O José Carlos... Eu vou tentar botar o ônibus. Só para... Quando a gente tem o pinto, vai... Melhora não, porque já está ampliado ali. Tudo bem. A gente vê o clarinho da testa dele aqui, ó. E o pé, né, doutor? E o pé. Olha o pé dele de frente para o José Carlos. Ele está bem frontal para o José Carlos, esse aqui, ó. E o do capacete está lá, na lateral dele. Que é o único disparo que pode atingir a nuca dele. Já que não houve nenhum outro disparo naquela região de lá. De lá para cá. E ele também está espancando. Ou outra pessoa que está usando a arma para bater nas pessoas. A gente vê o movimento. Então, quando você vai fazendo os obuxos, tem condições de ver. O tiro, então, foi disparado por alguém que estava atrás pelo outro de segurança? Alguma pessoa próxima numa posição compatível com aquela linha de tiro. Por que o senhor acha que a polícia não conseguiu identificar antes esse tiro não ter vindo do José Carlos? Eu acredito que porque não foi realizada perícia e nem reprodução simulada. Se tivesse alguma perícia oficial, com certeza eles teriam detectado. Com base em que argumentos vocês apontam que era o José Carlos que estava naquela posição frontal à vítima? Por conta das indumentárias que as pessoas estavam naquele momento dentro da cena do fato. Vocês conseguiram, então, identificar a linha de tiro que atingiu a vítima? Exatamente por isso. Por conta da linha de tiro é incompatível. Da posição que o José Carlos estava, é incompatível ter atingido a nuca do Lucas. De onde teria partido, então, o tiro que atingiu o Lucas? De uma outra pessoa que estava próximo ao núcleo crítico da cena. Isso foi identificado no vídeo também, na perícia que o senhor detalhou? Também. Nós identificamos e mostramos. Eu queria que o senhor detalhe para a gente, doutor, qual foi o comportamento do José Carlos naquela cena que a gente viu. Ele está em que momento ali? O que a cliente faz? Qual a participação da minha nação? Ele, antes da chegada do Lucas, ele está agredindo o primo do Lucas. E, nesse momento, ele o agride com a arma em punho, que é uma coisa imprudente. Mas foi isso que aconteceu e provocou um tiro acidental, que pode ter ocorrido por conta disso. Só que esse tiro, o projeto saiu aí, não atingiu ninguém. Porque a linha de tiro é incompatível para que ele tenha entrado pela nuca do Lucas. E, antes da chegada do Lucas, ele está agredindo o primo do Lucas. E, nesse momento, ele o agride com a arma em punho, que é uma coisa imprudente. Mas foi isso que aconteceu e provocou um tiro acidental, que pode ter ocorrido por conta disso. Só que esse tiro, o projeto saiu aí, não atingiu ninguém, porque a linha de tiro é incompatível para que ele tenha entrado pela nuca do Lucas. Outra pessoa que está próxima, também nós mostramos na mesma cena, que ela está armada, se aproxima do momento em que o Zé Carlos está agredindo o primo do Lucas. Ele também o agride com a arma em punho e essa arma pode ser disparada também. Só que ele se afasta um pouco, que é o momento que a arma dispara e atinge a nuca do Lucas. E por que essa tendência mais detalhada não foi feita antes? Ninguém solicitou. As autoridades não pediram. Com base em que vocês estão tão confiantes de que houve essa falha toda? A identificação é feita desde o inquérito policial. A identificação foi feita dos atores em razão das vestimentas. E, por isso, nós conseguimos identificar quem era cada pessoa que estava naquele momento. E, facilmente, identificamos que o Zé Carlos não seria aquela pessoa que teria acionado uma arma de fogo e atingido o Lucas Leire. Por que vocês não conseguiram apresentar esse detalhamento, então, antes do julgamento? Nós solicitamos, perante o Poder Judiciário, uma reprovação simulada. Essa reprovação simulada, de fato, não foi apreciada pelo Poder Judiciário. E, por conta disso, ficamos prejudicados em razão da dúvida que foi levantada pelo Ministério Público Quanto à autoria imediata daquele caso, após a condenação, solicitamos essa perícia que não teria sido feita pela autoridade policial, não teria sido feita a perícia na pessoa do Lucas Leire em razão das circunstâncias de atendimento hospitalar. Por conta disso, solicitamos para esclarecer pontualmente quem teria disparado a arma de fogo e atingido o Lucas Leire e que, de fato, não teria sido o Zé Carlos. O próximo passo é apresentarmos esse laudo junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para que o Tribunal de Justiça de Pernambuco reveja a decisão, aquela decisão manifestamente contrária à prova dos autos, para que outro julgamento aconteça, anulando o primeiro. Como é que está o Zé Carlos? O que é que ele fala sobre tudo isso? O Zé Carlos é uma pessoa que está trabalhando com qualquer outro, está normalmente vivendo com qualquer outro cidadão, mas ele, de fato, até ele não sabia desse segundo disparo naquele momento, sobretudo porque, na dinâmica dos testemunhos, na dinâmica da exposição dos fatos, o próprio primo do Lucas Leire afirma ter ouvido dois disparos. Disparos esses que foram praticamente simultâneos. E o que teria atingido o Lucas Leire teria sido o disparado da arma de fogo da pessoa que estava com o capacete, e não do Zé Carlos. Obrigado. Os dois seguranças da empresa Pedrosa tinham um chalete até escrito Operação, que era o seu Zé Quiel e o seu Zé Carlos, os um dos dois que estavam lá dentro da empresa. Vocês têm conhecimento, então, de quem são os outros atores que aparecem, os outros seguranças que aparecem, pelo menos quatro pessoas armadas? Não. Sabe que não era da empresa Pedrosa, de outra empresa, mas a polícia civil vai ter que averiguar. Como é que está sendo o suporte para a família de Lucas? Eles reclamam de não estarem sendo atendidos como gostariam em todas as necessidades de saúde do Lucas. Tudo que foi determinado judicialmente foi cumprido até agora. O pagamento tanto das despesas hospitalares, que teve anteriormente, quanto o home care está sendo inteiramente custeado até agora. Em relação ao tratamento dentário? Em relação ao tratamento dentário, ainda a justiça está valendo isso, a gente está esperando a decisão da justiça para poder cumprir com uma justiça determinada. O que a empresa gostaria de dizer à família do Lucas Lira? A empresa quer dizer à família do Lucas Lira que espera que isso foi um infortúnio, um acidente, espera que ele enfrente da melhor forma possível. Mas, então, querem provar que a empresa não teve a responsabilidade direta sobre isso, nem indireta através de algum preposto seu. Inclusive que o Lucas Lira não vai ficar desassistido, porque existem, inclusive, corresponsáveis apontados no processo que poderão e deverão arcar com qualquer despesa daqui por diante, quando se provado que a Pedrosa não era a responsável. E aí E aí